Bom dia, senhores vereadores, imprensa escrita, falada, televisada. Tem 20 minutos para apresentar a matéria, mas todo mundo dá um minuto que eles usam para fazer discurso paralelo. Não levantam cedo para se inscrever no pequeno expediente e ficam blá, 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 falando de árvore caída, falando de educação. Venha cedo trabalhar, gente. Eu vou passar a palavra para a primeira dama aí, Rodarte, vem cá. Vou passar meu direito, que eu tenho de falar primeiro, para a Rodarte, que é uma mulher. Vou passar para ele, vou querer uns cinco minutos. Senhor presidente, só tem que organizar essa casa aí. Cinco minutos eu vou querer depois para a Rodarte falar. Vereador, continue que a mesa sabe o que está fazendo. Não, mas eu quero que a Rodarte, vem cá, Rodarte. Vai falar no meu lugar, Rodarte. Vem falar no meu lugar. Vereador, vereador. Ela é a segunda, eu estou cedendo meu tempo. Vereador, deixa eu dizer o senhor, use o seu tempo. A vereadora se inscreva no tempo dela. Ela está em segundo lugar e eu vou ceder o tempo. Vereador, então o senhor desça para eu passar para os demais. O senhor manda a chuva, né? Não manda a chuva, não. Eu sigo o regimento da casa e o senhor jurou por isso. Obedeça. Obedeça. Tia, presidente. Bom dia, a voz... Vereador, doutor Jean. Não interessa, vereador. Vossa Excelência tem que respeitar os demais vereadores. O que Vossa Excelência quer fará na frente de todo mundo, achando que os demais não têm o direito de falar. Obrigado.